Olá Bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper mega fodástico. Joga uma pedra na tela do seu celular para ajudar fortemente no like. Se você é aquele mito pedregulho, se inscreve no canal, se não quiser não importa. Agora vou te mostrar o que te aguarda na próxima temporada. Nesta temporada, voltamos no tempo para a era interior dos humanos modernos. Desperte seu homem das cavernas interior na nova temporada pré-histórica. Seja um membro em destaque com o ícone dourado, mostrando que você é um membro ativo com o passe da temporada. Você baniu alguém do seu clã por engano? Agora o líder do clã pode apagar a todas as listas de proibições do clã. Usando o botão apagar lista de proibição. Em breve você também poderá mudar a cor do seu escudo do clã. Ou seja, poderá criar a bandeira do seu clã com a cor, estilo de moldura disponível. A adesão é grátis. Compartilhe suas conquistas com o seu clã. Agora sempre que você alcançar a arena, completar eventos, ou comprar o passe da temporada, poderá compartilhar com o seu clã. 9 novos itens e um traje para você customizar seu avatar nesta nova temporada. 6 novas saudações animadas. Uma delas é lindária. Divirta-se com 5 novas bombas com efeitos hiper-mega-fodásticos. Deixe sua marca na idade da pedra e decore seu túmulo com 3 novas lápides. Novos eventos. Evento Peludo, Evento Tigre e Evento Jurássico. Garanto que estes eventos irão te dar prêmios hiper-mega-fodásticos. Essas foram as novidades da temporada 12 de Bomber Friends Oficial. Para mais detalhes acesse ao fórum e tire suas dúvidas lá também. Papai ama você seus lindos. Papai ama você seus lindos.